Ontem à noite, Andrew Garfield deu uma entrevista no programa do Jimmy Fallon e lá ele foi perguntado sobre as fotos que vazaram dele com o Tobey no set de gravações de Spider-Man No Way Home. E no vídeo de hoje, nós vamos ver tudo o que ele disse e rir demais porque essa entrevista foi muito engraçada, tá ligado? E tirar nossas conclusões com isso, né? Será que o Andrew tá mentindo? Será que ele tá falando a verdade? Porque ele é um ótimo ator, nós não temos dúvida, né? Então, vamos falar sobre isso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E pra quem não sabe, o programa do Jimmy Fallon lá nos Estados Unidos é um talk show tipo o do Jô que a gente tinha aqui no Brasil, do Danilo Gentili e tal que os famosos vão lá pra trocar uma ideia sobre as coisas e divulgar novos projetos que eles estão fazendo. E aí, o que aconteceu? Na noite de segunda-feira, ontem, o Andrew Garfield participou desse programa pra divulgar um outro filme que ele fez. E aí, eles falaram sobre as fotos que vazaram, o Spider-Man No Way Home pra chamar a audiência pra ver isso. Porque essas fotos, né? Você gosta de Aranha Verde e tudo mais? É uma coisa, cara, que tá viralizada no mundo todo. Não é só aqui no Brasil. Porque tem gente que fala que a gente que tá ficando louco que tá fazendo vídeo aqui, mas não é, cara. Isso é no mundo todo. E aí, a conversa deles já começa bem descontraída, né? O Andrew conta uma história engraçada ali, mata todo mundo de rir e eu ri pra caramba assistindo, tá ligado? Ele fica ali uns três minutinhos enrolando. Até que o Jimmy Fallon toca no assunto do Spider-Man No Way Home. E aí, o Andrew já mostra um certo desconforto. Ele fala, tipo, você tem certeza que você quer falar disso? Aí, o Jimmy Fallon fala, eu tenho certeza, todo mundo aqui tem certeza, a gente quer falar disso. E aí, o Andrew já mostra ali um certo desconforto. Aí, o Jimmy Fallon fala pra ele, parabéns, você está no novo Spider-Man No Way Home. Aí, ele fala, nossa, meu Deus, eu não sabia, olha só, eu tô de novo no filme. Ele, tá zoando, tá zoando com a nossa cara, né? Ah, esse é o Andrew Garfield. Beleza. Ele fica, ah, eu não fazia ideia, meu Deus do céu. Aí, o Jimmy Fallon toca no assunto da foto vazada dos sete gravações dele com o Tobey. E aí, o Andrew ri e pergunta do que que ele tá falando. Tipo assim, dando a entender que ele não fazia ideia dessa foto, tá ligado? Tipo assim, mano, do que que você tá falando, velho? E aí, o Jimmy zoa, né, falando tipo, ah, você não viu a foto, por que você está na foto? Fala, não, eu sou o pior detetive de todos, isso não faz sentido, tá ligado? Tipo, cara, ele tá ali, tá aqui ao mesmo tempo. Zoeira, né? Até aí, tava no campo da zoeira. O Andrew não tinha respondido nada, ele só tava ali, não sei se ele tava fingindo ou se ele... Mano, é muito difícil ele não saber sobre tudo que tá circulando na internet, tá ligado? Porque ali, o Jimmy tocou no assunto da foto dele com o Tobey. O Jimmy Fallon não falou do vídeo em 4K dele nas gravações, ele não tocou nesse assunto. Mas aí, beleza, né, o Andrew fala, não, eu não sei o que você tá falando. Se você me mostrar a foto, aí eu posso te dizer se ele é verdade ou não. Eles tão conversando ali, e aí o Andrew fala, não, peraí, eu acho que eu ouvi falar dessa foto. Mas ela é Photoshop. E aí, enquanto ele tá falando isso, ele coloca as duas palmas da mão pra frente. Que é um gesto na linguagem corporal, né, pra mostrar que você tá falando a verdade. Tipo assim, ó, eu não tô escondendo nada, ó, as minhas mãos tão limpas. Quem assiste o Metaforano, manja, né, ele fala desse gesto de, ó, tô falando a verdade, entendeu? Só que aí, o que que acontece depois? Ele mostra as mãos e faz um afastamento corporal, joga o corpo pra trás, assim. E quem faz o afastamento corporal pode estar mentindo. Quem assiste o Metaforano tá ligado, entendeu? Olha, eu não sou capaz de decifrar o Andrew Garfield. E eles riem bastante, tudo mais, essa parte da conversa ficou só na piada e na ironia, né? Parece que nada que foi dito ali foi sério. E aí, depois, o Jimmy fala, pergunta se ele viu o trailer, ele fala que viu, que ele tá animado pro filme, que o Tom Holland é um Peter Parker perfeito e tal. E aí, acaba o bloco e no próximo, ele já divulga esse novo filme dele. Então, obviamente, eles só falaram dessa foto vazada do Homem-Aranha e tal, pra chamar a audiência pra assistir sobre isso. Mas o Jimmy Fallon não apertou ele, tá ligado? Eles nem falaram do vídeo, cara, que tá só o Andrew Garfield lá, que a gente assistiu, que tem em Full HD. O pessoal colocou versões em 4K aí, que dá pra gente ver as rugas direitinho no rosto dele ali. A gente vê no vídeo que a barriga dele mexe quando ele tá respirando, né? O corpo dele dá uma balançada, o dedo mindinho dele mexe ali, o gogó dele mexe quando ele tá falando, que quer dizer que não é deepfake, né? Então, o Jimmy Fallon não apertou ele realmente sobre o Al-Sophie. Não falou, mano, e esse vídeo aqui, velho? Fala que é Photoshop essa merda desse vídeo aqui. Ele só falou da foto. Aquela foto, realmente, dá pra você falar que é Photoshop. Mas, mano, ele nem viu a foto, ele ouviu falar. E aí, fala que é Photoshop. E isso ele diz que não viu, né? Quer mentir pra quem, Andrew Garfield? Você vai filmando, todo mundo viu essa foto. Até minha avó viu essa foto. E eu não tô zoando. Eu tava esperando que o Jimmy Fallon ia pelo menos mostrar um print desse vídeo dele, tá ligado? Porque, mano, aquilo ali é um negócio que quando você olha, é incontestável, tá ligado? Não dá pra contestar. Não dá, não dá pra você falar que é falso, tá ligado? Mas é claro também, né, que a intenção ali não era prejudicar o Andrew Garfield. Porque, mano, se ele pega esse vídeo e mostra pro Andrew ali, ele ia desmontar o Andrew, né? Não ia ter o que o Andrew fazer, tá ligado? O Andrew nunca mais ia querer voltar no programa dele. Artistas também que participam dos filmes iam ficar desconfortáveis e... Porque, mano, imagina se vaza alguma informação de um... Qualquer projeto aí que o ator não pode confirmar que ele tá, não pode dar spoiler nem nada. E aí ele vai no programa e aí o apresentador aperta ele. Coloca ele numa situação desconfortável que pode prejudicar a carreira dele, fazer ele quebrar uma cláusula contratual. Aí os caras não vão mais voltar lá. Ele vai prejudicar o próprio programa, tá ligado? Ele vai sair de um cara que é legal, que é divertido, tá lá, pra um local hostil que pode prejudicar as carreiras dos atores. Então, dá pra entender por que que ele fez dessa forma, né? Ele quis deixar no campo ali da diversão. Dar espaço pro Andrew manter a tese dele, o contrato dele. De que ele não tá no filme, né? Poder ter argumentos pra isso. Porque se ele leva o Andrew lá e desmonta o Andrew, mano... Nenhum ator nunca mais ia querer voltar no programa dele. E o Andrew não vai num programa pra ser prejudicado, entendeu? Porque é que nem eu falei nos outros vídeos. Nesses contratos dos atores, tem cláusulas na qual eles não podem revelar detalhes dos filmes. Por isso que eles mentem, né? Quando vazam que eles estão nos projetos, eles falam... Não, não tava. Quando eles são fotografados lá no site de gravação, eles falam... Não, não era eu não, eu tava fazendo outra coisa. Porque eles não podem revelar. Se eles revelarem, eles vão ser processados, sem pagar uma grana pra produtora. Ficam com fama aí de dar spoiler também. Podem ficar de fora de outros projetos. Então dá pra entender também o porquê que o Jimmy Fallon não jogou esse vídeo em 4K na cara dele. Porque se ele mostrasse o vídeo, mano... Não ia ter o que o Andrew falar, tá ligado? Ia prejudicar o Andrew. Então ficou na base da diversão. Eles brincaram com essa viralização que tá acontecendo. O Andrew se manteve tranquilo. E ficou tudo certo. Então pra concluir aqui, na minha opinião, ele não mostrou esse vídeo dele no site de gravações. Porque realmente não ia ter o que o Andrew fazer. Não ia ter como ele refutar. Mostrou a foto ali porque era uma forma de entrar nesse assunto que tá chamando bastante atenção. Pra levar audiência pro programa. Mas de uma forma que não prejudicasse o Andrew, sabe? E pra mim esse negócio que ele falou é de... Ah, eu nem vi a foto. Eu ouvi falar e tudo mais. Tudo mentira. Não tem como ele não saber sobre isso. Que é um negócio sobre ele, tá ligado? Tipo, mano... Ele só falou isso e tal pra poder manter mesmo a história de que ele não tá no filme. Que tudo isso é uma grande loucura na cabeça dos fãs. Mas, na minha opinião, ele está sim. O fato do Jimmy não ter mostrado o vídeo pra ele é uma prova concreta. Porque senão, vamos supor que o vídeo fosse falso. O Jimmy podia mostrar lá e ele mantinha. Falava, não, mano. É falso isso, tá ligado? Trazia provas de que é falso. Mas só deles não terem tocado no assunto, mano. Já fica muito evidente, tá ligado? Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Pra saber de tudo que tá rolando nesse meio. Porque eu tô ligado. Vou trazer aqui pra explicar pra vocês o que tá acontecendo. Por isso é importante você se inscrever. Deixar seu like. Comentar. Compartilha pros seus amigos também que estão na expectativa pro Aranha Verso. Verem essas novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima.